Bom dia pessoal do canal Jardinagem, José Amorim, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu estou aqui na casa do Chico Museu, vim aqui nessa manhã Eu combinei com ele e com a ciência do canal Ciência Guiar, para a gente dar uma volta hoje, gravar um conteúdo para vocês, tá bom? Estou aqui nessa manhã de terça-feira, essa manhã bonita Aqui nesse lindo lugar aqui do Chico Museu, é um lugar bem arborizado Bem tranquilo, a gente escuta o canto dos pássaros logo bem cedo e dá uma paz E aqui logo no começo tem um pequeno jardim, que é o jardim dele de rosas do deserto Elas eram lá no fundo, ele decidiu trazer para cá as rosas do deserto dele, você vê que estão lindas As rosas do deserto dele, muito bonitas Tem essa daqui que está enorme Só que como a gente está no período agora da chuva, elas param assim mais a brotação delas, quando está chovendo Elas param de florir ali, mas elas estão lindas mesmo assim Aí vamos aqui mais para frente, para mostrar aqui a entrada do jardim dele A gente chega aqui mais na frente, e aqui logo na frente tem um cróton É o cróton jandai, aquele mesmo que eu tenho Só que o dele é menor Aí tem aqui essa coleusa, essa coleusa está linda também O diferencial dele é esse formato de folha aqui, é muito bonito Aí está aqui plantado juntamente no mesmo vaso que o cróton Aí ficou tipo como uma forração Aí ele tem aqui também essa linda, esse lindo camarão, que é o camarão rosa, vermelho Eu particularmente gosto de usar ele no chão, porque no chão eu acho que ele desenvolve assim bem melhor O camarão Aí tem essa daqui que eu aprendi no último vídeo, que os inscritos me disseram Obrigado aí pela dica, que é a mil cores Eu não sabia, eu estava chamando de cabeça branca Aí eu descobri que o nome dela mesmo é mil cores Mas é linda, viu Aí vindo aqui assim, a gente vê também que ele tem algumas histórias, né Que tem quatro cores diferentes, vou mostrar aqui para vocês, ó Ele tem a amarela Tem a história amarela Que também está no chão, elas gostam muito do período chuvoso Quando elas dão a floração máxima Na verdade elas dão flores o ano todo, mas nesse período que começa a chover As flores são mais consistentes, né Elas conseguem produzir mais Só que antes de mostrar a próxima, eu queria mostrar para vocês aqui Essa linda rosa do deserto aqui, ó Ela está numa bacia Ela tem assim uma cor vermelha Vermelha com as bordas pretas assim, ó Viu Tá linda Aí vamos aqui para frente Mostrei que é amarela Aí aqui tem a história vermelha Ela também está na floração máxima Muito bonita Olha que delicadeza Muito bonita essa flor Lá em casa eu plantei uma que se chama de história rei Que é a maior Tem essa aqui, a miz Aí tem aquela aqui, a grande Tem uma maior ainda Que ela fica tipo uma arvoreta Eu plantei ela lá em casa Que eu vi na casa de uma amiga minha Ela é ideal Se você, aí você Como que disse, você tem pouco tempo Trabalha o dia todo fora Isso aqui é uma planta ideal para o seu jardim Porque ela é fácil de cultivo, tá bom? Aí temos aqui também a história rosa Que é a mini Ela é rosa também, ela é linda Eu tenho ela lá em casa Eu consegui agora Ela estava em vaso, né? Mas aí eu decidi colocar no chão E eu acho que no chão ela desenvolve melhor Essa rosa também, ela é bastante bonita Chama muita atenção Aí temos aqui também a branca Essa daqui eu não tenho ela Na verdade eu acho ela assim Até difícil de encontrar assim Nas casas, né? Na florecultura não A gente acha mais com facilidade Mas nas casas também A gente não anda vendo ela não, viu? A branca, mas ela é linda Eu já vi ela também grande Tem ela maior, branca É muito bonita Aí tem aqui também a minha especialidade Que é os prótons, né? Eu gosto muito de prótons Eu tenho essa espécie aqui também Lá em casa, no chão Ele é assim Ele fica com a folha meio rocheada Assim, meio roxa, ó Ele é muito lindo também Esse próton, viu? Aqui também as pessoas gostam bastante De cultivar essa espécie de flor aqui Vocês sabem o nome? Eu não sei, gente Se vocês souberem aí dizer nos comentários Eu já vi jardins assim Bem repletos dela Bem cheios Fica lindo, viu? Muito bonito Quando o jardim assim Tá bem cheio Aí tem a verde A verde Tem a amarela Tem a laranja Tem a vermelha Tem a rosa Né? Olha lá a amarela Tem um jardim assim Bem cheio Fica lindo, viu? Dela Aqui é um corredor, ó Corredor de plantas, né? Tem vontade de fazer assim lá em casa Mas na frente eu tenho esse objetivo Aí vamos aqui mais na frente Aqui agora nós temos esse pergolado aqui Que tá muito bonito, gente Até no verão ele tava assim, olha Que é um pergolado de amor agarradinho Que é uma prepadeira Típica aqui da região Ela é de fácil cultivo Lá em casa eu cultivei ela vários tempos assim Num lugar e ela não se desenvolveu bem Coloquei a ideia era pra subir numa parabólica Mas aí ela não deu certo Não subiu, né? Aí eu coloquei ela num outro lugar Mudei e agora tá desenvolvendo Tá num tronco de árvore velho Que morreu Aí eu aproveitei pra colocar o A prepadeira Mas ela é muito linda, gente Amor agarradinho, ó Se vocês querem aí Tem um pergolado bem coberto Bem cheio Essa daqui é uma ótima opção, tá bom? Amor agarradinho Aí vamos aqui pra frente Aqui é o O museu dele, ó Você vê aqui Ele coleciona bastante coisas assim Em museu, ó Tem aquelas coisas de antiguidade Aqueles pilão velho Que as pessoas utilizavam antigamente De madeira Esse aqui não acaba nunca A gente vê bastante aqui, ó Pilão velho de madeira Tem aquelas máquinas de mimiógrafo, ó Aquela que tinha aquele cheiro de álcool no passado Que a gente usava muito Aqui o pilão, ó A gente pisava o Pisava torreia pra fazer farofa Arroz Corante Aí aqui é uma série de coisas Das antigüidades que as pessoas usavam, né? Impressora mais antiga Que não é a jato de laser, eu acho Aí tem aqui A máquina de datilografar, ó Aqueles monitores mais antigos também Ferro a braço Olha lá, vocês estão vendo? Panela de ferro Mala Que o povo usava antigamente Prensa de madeira Guarda-louça Aqui é cheio de antigüidades, né? Esse ventilador aqui Que nunca mais eu tinha visto Chucalho Achar o bicho no mato Então vamos lá Chegando aqui mais na frente Aqui é o apiário dele, ó Aquelas abelhas que não tem ferrão Um inscrito do canal O Seu Valdir Ele já me falou o nome Eu esqueci o nome dela Mas essa abelha aqui Ela não tem ferrão Ela é boa pra cultivar, ó Então, gente Aqui é bem arborizado Esse lugar dele aqui, ó Se vocês verem Deixa eu dar aqui um Ó Essa região dele aqui É bastante arborizado É muito bonito Aqui é muito Sossegado Tranquilo Aí vamos aqui Mais na frente Aí agora eu vou mostrar Aqui o cactário Do Chico Museu, né? Meu coração é do exímio De cacto Ele gosta muito Ele tem várias espécies De cacto aqui, ó Os cactos estão super em alta, né? A gente vê assim Que o pessoal É a tendência do momento Acho que é por conta Da facilidade, né? É bem fácil de cultivar Aí eu acho que muitas pessoas Elas optam por cultivar Que é muito fácil, né? E o detalhe é que tem umas Que botam umas cores diferentes Você vê aqui, ó Ele é verde embaixo Aí aqui em cima Já tem uma cor assim Meio que alaranjada Rosada, né? E cada um tem Uma particularidade diferente, ó Olha esse aqui Esse aqui já é um tom diferente, ó E esse aqui também Já é outro tom Tem esse daqui também Que é bem bonito Esse aqui eu acho Que é aquele que O pessoal dava pra gado Antigamente comer, né? A chama palma Eu acho que é E aqui é um jarro artesanal Olha, gente Madeira Todo tipo de planta Elas gostam de coisa assim A base de madeira, né? E a madeira Ela tem assim uma Como que diz? Uma substância Que as plantas gostam, né? Então tudo que envolve madeira Assim elas gostam Que vai se decompondo Elas vão gostando Aí aqui Tem várias espécies aqui E aqui já é outra Aqui é uma suculenta Eu tenho ela Mas eu não sei o nome Dessa daqui Que vocês souberem aí Olha essa daqui também Não sei se é Essa chama de rabo de gato Ela não tem espinho É só um espelhinho Bem molinho, olha Olha como eles são bonitos Muito lindo Aí tem essa daqui também Que é enorme, ó Esse daqui Ah, esse daqui já tem espinho Eu ainda não comecei A cultivar não, gente Esse cacro Vocês aí já Vocês tem muito aí Na casa de vocês Por enquanto Eu tô cultivando mais São os prótons Rosa do deserto Aglaonema Essas são mais fáceis De cultivar, né? Na verdade Não é que seja Nem mais fácil É assim que eu tenho afinidade Porque o cacro Também ele é fácil De cultivo, né? Aí nós temos Olha, gente Esse daqui Olha o formato Dessa cacro Olha como ele é diferente Muito bonito, né? Lindo, lindo, lindo É de encher os olhos Eu nunca tinha visto Esse daqui E esse aqui, não É uma raridade, viu? E uma conhecida minha Gente, se ela vinha Essa aqui Ela ia tirar um bocado De muda Mudinha Ela gosta muito Assim dessas novidades Variedade Eu vi lá na casa dela Tem um monte de cacto Assim pendurado Ela fez um Um cactário Também enorme Olha só Se ela Vê Essas novidades Isso aqui Tinha muito Onde a gente Tomava banho Antigamente Olha Nos açudes A gente pisava Cortava o pé Eu chamava Na minha época Isso aqui De buzo Não sei como é Que vocês chamam Na região de vocês Mas era o conhecido Buzo É o caracol Né? Tinha muito Nos açudes E aqui gente A variedade dele De cactos É incrível Olha esse daqui Nunca tinha visto Olha Ele começa De baixo Aí vai soltando Ramos laterais Olha Muito lindo Mesmo gente Não tinha visto Ainda Essa daqui Já é uma suculenta Né? Parece que é Esse daqui Já tá plantado Numa sapucaio Olha Conhece a sapucaio Sapucaio Ela dá um fruto Assim que o gosto Parece da castanha do Pará É uma árvore Típica Da nossa região Viu a sapucaio Ó Esse formato aqui O formato Tipo de uma panelinha Né? O gosto dela é bom Muito bom Aí tem esse aqui também Olha Ele parece ser uma bola E ele dá uma flor linda Que eu já vi também Tá? Ele é muito bonito também Esse aqui também dá uma flor Também chama bastante atenção Tá? A flor assim Avermelhada Ele é assim Meio que redondinho Ó Esse daqui O diferencial dele É a quantidade de espinhos Na peça é pouco Ó Não tem muito espinho Aqui também tem o parafuso O cacto parafuso Esse aqui é uma raridade Eu acho que não é baratinho não Viu? Eu já vi também o cacto Todo amarelo Não sei se vocês já viram Eu já vi pra vender Mas era uns Não sei se era 200 reais Que eu vi a venda Pois é Eu vi a venda Por 200 reais Um cacto Todo amarelo Mas era a coisa mais linda do mundo Muito bonito mesmo Aí vamos aqui Mostrar mais coisa Pra vocês Tá bom? Não sai daí Continue assistindo Tchau Tchau Tchau